Oi pessoal, eu sou a Sara Comilona e eu estou tão feliz, tão feliz! Eu vou mostrar pra vocês o meu quartinho, meu quartinho novo pela primeira vez! E hoje é o primeiro dia que eu vou me mirar aqui no meu quartinho. Tá faltando algumas coisas, mas a mamãe vai mostrar tudo pra vocês. Mamãe! As crianças estão esperando! Já tô indo, Sara! Vem logo, mamãe! Eu tô muito ansiosa pra ver o meu quartinho novo! Já cheguei, Sara! Oi, pessoal! Olha só o que eu vou mostrar pra vocês hoje! Pela primeira vez eu vou mostrar o quarto da Sara Comilona! Aqui já tem alguns móveis que eu coloquei e eu vou decorar e vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou guardar nos móveis do quartinho da Sara. Mamãe, vai ter brinquedo? Vai sim, Sara! Vão ficar alguns brinquedinhos aqui, mas você tem o seu quartinho de brinquedo com as suas irmãs. Verdade! Mas eu gosto de quarto enfeitado com brinquedo! Me conta aqui nos comentários se vocês também gostam de enfeitar o quarto com brinquedo! Onde você dorme? Você também coloca brinquedo? Eu gosto de brinquedo espalhado por toda casa! Ah, muito bonito, né, Sara? Depois eu que tenho que arrumar tudo! Sarinha, é melhor você sentar aqui porque a cama nem está com colchão! Olha só, pessoal! A Sarinha está com o pijama de unicórnio da Laurinha! Bom, aqui eu tenho a caminha da Sara, aqui tem o coração e essa caminha é muito legal porque tem um estante pra gente colocar os brinquedinhos da Sara! Deixa eu forrar com o colchão, pessoal! Olha que demais! Que colchão bonito! Olha, tudo colorido! Azul, verde, rosa e roxo! Aqui também tem o lençol pra gente forrar o colchão! E aqui na caminha da Sara eu vou colocar o travesseiro que também é lindo, todo colorido! E esse branquinho todo peludo! A Sara adora bichinhos de pelúcia, então eu já separei alguns aqui pra gente colocar em cima da caminha dela! Esse aqui que é um Hatchmouse e ele canta, hein, pessoal? Uau! Vamos colocar o Hatchmouse aqui! Aqui tem um bichinho Surprisemouse, que é um cãozinho dálmata! É outra pelúcia da Sara! E o unicórnio, né, gente? A Sara adora unicórnio! E eu também gosto muito! Que legal! A caminha da Sara já está forrada com os bichinhos dela! E olha só que lindo, pessoal! Aqui eu tenho uma cômoda que eu guardo algumas coisinhas pra Sara! E eu vou mostrar tudo que eu guardo pra vocês! Mas eu vou mostrar o que eu vou colocar em cima da cômoda primeiro! Vou colocar esse abajur que acende! Que demais! E ele é lindo! Vou colocar o notebook da Sara Porque ela gosta de ver vídeos no YouTube Então eu vou deixar aqui em cima da cômoda Um jarrinho com uma plantinha pra enfeitar O tapa-olho da Sara Melhor deixar aqui perto da cama dela E uma revestinha da American Girl Que demais, pessoal! Essas gavetinhas abrem! E eu vou guardar as coisinhas da Sara aqui Nessa primeira gavetinha Eu vou colocar os acessórios dela De pintura E algumas coisinhas bem legais Vou deixar nessa gavetinha um caderninho Pra ela poder pintar Outro caderninho pra ela escrever E um card pra ela colorir Aqui é o estojinho da Sara E olha só! Lápis de cor! Tem muitos lápis coloridos aqui pra Sara pintar O binóculo da Sara Binóculo é muito legal Você consegue enxergar as coisas que estão bem longe E a Sara adora levar o binóculo quando vai passear E aqui o aparelhinho pra ela ouvir música Fone de ouvido E eu acho que está bom deixar isso aqui na primeira gavetinha Ops! Já tá ficando cheia Na segunda gavetinha Eu vou colocar uns lacinhos da Sara Esses lacinhos rosas Pra fazer Maria Chiquinha Esses grampinhos Que tem um ursinho E são amarelos E aqui alguns prendedores Esse azul Esse verde E esse rosa Bom pessoal A cama da Sara Tem uma estantezinha aqui Que dá pra gente colocar brinquedinhos A Sara gosta de brinquedos Né pessoal? Então eu vou colocar uns brinquedos muito legais Vou colocar na estante Uma bonequinha Lala Loops A bonequinha do Shopkins Duas bonequinhas Shimmer e Shine E um boneco de neve Nessa parte aqui de baixo Pessoal Eu vou colocar uns brinquedos Do Nam Nams Mas são brinquedos Que tem luzes Então o quarto dela Vai ficar com luzes São surpresinhas Do Nam Nams Light Olha que demais Um Dois Três Que legal Ficou muito legal Essa decoração com brinquedos Agora Sarinha Vamos mostrar pro pessoal A sua estante de sapatinhos Pessoal Aqui a estante de sapatos da Sara Então eu vou mostrar pra vocês Os sapatinhos dela Primeiro eu vou mostrar O guarda-chuva Que a gente coloca Nessa partezinha daqui Olha que demais Um guarda-chuva rosa Com bolinhas E ele é pra ficar aqui Vou começar primeiro Mostrando os patinhos da Sara Olha só pessoal Os patinhos da Sarinha São verdes E as rodinhas Verde e rosa O patinho A gente tem que colocar Na parte daqui de cima Botinhas Essas daqui são verdes Lacinho com bolinha branca Azul A Sara Dora Botas A Sara Dora Botas E aqui Galocha Uma galocha verde Cheia de glitter Sapatinho Os sapatinhos da Sara Esse aqui é prateado E esse é rosa e branco Ah, e tem esse aqui azul Todo furadinho Que lindo Vou colocar nessa parte Aqui debaixo das botas E cabem mais três sapatos aqui As sandalinhas As sandalinhas verdes da Sara O sapatinho croque Furado com estrelinhas E a sapatilha de balé Ah, pessoal Não poderia esquecer Das pantufinhas da Sara Vamos deixar aqui No tapetinho Para a Sara usar Quando levantar de manhã E aqui, olha Tem uma gavetinha Ops E aqui é onde eu vou guardar A roupinha de vôlei da Sara A Sara gosta de jogar vôlei na escola Então aqui tem um shortinho de vôlei A blusinha As joelheiras E aqui tem outra rosa Também vou guardar o pompom da Sara De líder de torcida Prontinho A gavetinha de esportes da Sara Pessoal Aqui eu tenho um guarda roupa De Baby Alive Onde eu guardo roupinhas de Baby Alive Mas não é só da Sara Aqui tem roupinhas Para todas as bonecas Vocês dando bastante like Nesse vídeo Eu mostro Faço um tour Pelo guarda roupa Então, Sarinha Gostou do seu quartinho? Mostrei tudo Para o pessoal de casa E eu acho Que o pessoal gostou Ai, eu amei, mamãe Que decoração perfeita Ficou tudo colorido Com brinquedos Eu amei muito Eu também achei Que ficou bem legal E se vocês gostam De vídeos aqui Do Baby Alive Brasil Continuem aqui Tchau, visual Eu vou mimir No meu quartinho novo E aí E aí E aí E aí E aí